Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de H111. Galera, dessa vez eu vou dar continuidade a a trilha anterior que eu tentei ir pra Plenas de Vale e morri. Acabei morrendo pra um cara de 12 dentro da igreja de Plenas de Vale. Nasci, fui pra AirDrop, morri no AirDrop novamente e tentei voltar pra Plenas de Vale e consegui voltar aos trancos e barrancos. Mas nós chegamos aqui, tentamos nos reequipar, matamos um cara de machadada, de machadada no vídeo anterior e conseguimos recuperar. Se você não viu o vídeo anterior, confira lá e se tá gostando da série, deixa o teu like, deixa o teu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal pra continuar acompanhando os vídeos de H111 sempre. Galera, então vambora, meus irmãos. O objetivo, como sempre, é teta, treta e também nos reequipar pra ficar com uma treta mais gostosa, uma treta mais gostosa, mais gostosa. Mas enfim, cara, como vocês sabem, eu tô em Plenas de Vale, acabei de matar um gringo aqui, ou player, e o servidor tá com um bug, o jogo tá com um bug hoje, no dia que eu tô gravando, que não tá funcionando o VoIP, eu não consigo falar blá 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 blá, não tem. Então, a língua, o som, vai ser a fala, vai ser a fala da machadada, a fala da flecha, a fala da bala. Tem um player aqui, tem um player aqui, calma aí, calma aí, calma aí, tá de arma, tá de sniper, filha da puta. Calma aí, deixa ele passar. Deixa ele passar. Se for de sniper, ele vai matar com um tiro só. Bom, passou, beleza. Deixa ele pra lá. Eu vou entrar nas casas aqui, e vou tentar pegar zumbi, cara. Zumbi geralmente tem bastante coisa boa. Eu tô tentando me equipar, cara, nesses prédios comerciais, que geralmente não vem tanto player. Então, provavelmente, pode ter mais chance de ter mais item, pelo menos uma pistola, uma coisa do tipo. Eu tô com umas munições aqui, e vou tentar entrar aqui de novo, pra ver se eu consigo achar algum item, galera. Deixa eu ver aqui. Uma água, é água? A garrafa vazia. A garrafa vazia. Duct tape. Olha o zumbi fêmea ali, cara. Duct tape. Duct tape, duct tape, duct tape, duct tape. Ok. O FS cai pra 17 aqui, que absurdo, cara. Tem que otimizar isso aqui, hein. Vem, zumbi, vem. Bem-vindo. Bem-vindo, que eu não quero que você morra aí, chama atenção. Vem. Entra. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda à minha casa. Isso. Não, fica aqui, porra. Isso. Morra. Safada. Não tinha nada, né? Cério infectado, pano. Vamos ver se eu faço alguma... Não tem embandagem. Eu tô com três mapas. Como vocês sabem, eu tô fazendo coleção de mapa. Porra, cara. Eu só achei mapa vindo pra cá, Prazer de Vale. Eu cheguei em Prazer de Vale e comecei a achar item... Mais itens. Opa. Munição aqui. Pistola? É isso mesmo que eu vi? Não, foi só munição. Munição de... 308... Três balas de sniper. Galera. Três balinhas de sniper. Show de bola. Se achar mais sniper, já vamos começar a brilhar melhor, hein? Falta achar uma arma agora. O FPS aqui tá absurdo. O FPS aqui tá 19. Não é... Opa, uma 12! Ah, meu Jesus! Ouviu minhas notas adorações! Cinco balas de 12! Ai, que delícia, cara. Que delícia, meus irmãos. Mas que delícia é essa, cara? Cinco balas de 12. Começamos bem o vídeo. Começamos bem o vídeo, galera. Já vamos pegar essa água aqui também. Beber ela. Pra não desidratar logo. Deixa eu comer uma coisa aqui também, pra garantir logo. Cara, eu tô com seis balas de quanto? Três balas de sniper. E... Cinco balas de 12 já carregadas. Se eu conseguir encontrar... É... Vou rasgar essa mochila aqui também, cara. Se eu conseguir encontrar mais bala ou aquela mesa de fazer munição... Vai dar pra fazer umas tretinhas gostosas daqui. Ah, o som dá 12, já que não tem como falar hoje. A fala vai ser... A fala vai ser... Pela... Pelo tiro. Pela bala, galera. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Laranja. Doze. Já achei uma doze aqui. Ducty Tape. Eu não sei agora o que a Ducty Tape tá fazendo. Deixa eu ver se tá fazendo alguma coisa aqui. Se eu misturar isso aqui com... Com gasolina, faz a flecha explosiva. A flecha... Flecha inflamável. Sei lá. Bom, vamos ver aqui. Caralho. Que ping... Que FS bizarro. Caiu pra 15, cara. Uma coisa louca. Não era assim antigamente. Depois da atualização, deu umas bugadas bem loucas no servidor. Não sei porquê. Mas enfim, galera. Nossa estratégia de vir pra esses apartamentos aqui deu certo. Eu vou pro outro aqui agora. Deu certo porque a gente acabou encontrando... Doze. Bala de doze. Bala de sniper. Em um lugar que a galera pouco vem. Com uma munição aqui em cima. De AK. Não, de M4. De R15, quer dizer. Sempre confundo R15 com M4. Na verdade é muito parecida, né? Mesma família. Olha, eu tô achando mochila pra caramba que eu vou rasgar. Eu vou rasgar essas mochilas aqui. Fazer bandagem. Que é o melhor que a gente tem a fazer agora. É bandagem. Certo? Ok. Bandagem. Isso é uma pistola? Não. É um... É o pé da mesa. Caralho. Pé da cadeira. Ah, opa. Água. Um taco de beisebol. Olha o taco de beisebol. Não vou pegar, cara. Eu prefiro o machado. O machado ele é mais potente, tá ligado? Olha a água aqui. Eu tinha encontrado a água. A água tá aqui. Tá vazia. Malditas. Já beberam tudo? Já beberam tudo? Vamos pra cima aqui. All right. Ah, pistola. Caralho, gente. Que delícia, cara. Tô ficando feliz, hein, galera. Tô ficando feliz. M9. É uma M9 com munição de .44. É meio bizarro, né? Mas tudo bem. Vou deixar a M9 aqui na mochila. E achar munição também. Show de bola. Show de bola. Vamos ver se a gente acha mais coisa pra cá. Um kit médico ali? Olha a lua. Cara, venham pra o escritório de Present Valley. Visitem o escritório. Não fiquem presos somente a delegacia. Ou presos somente a bombeiro. Coisas que você acha que vai achar arma. Porque você também encontra arma em escritório. É uma coisa meio contraditória, né? O cara lá do... O chefe lá, o diretor da empresa, tava lá. Falando, caralho, velho. Eu vou ter que me proteger dos zumbis. Ó, play lá atrás. Play lá atrás. Aqui é muito exposto de ficar andando, hein. Pode tomar tiro de sniper de algum lugar. Mas enfim, aqui é bom que tem uma visão. Play pra cacete. A zona residencial de Present Valley é pra lá. Lá também tem muito item, se vocês quiserem. Mas eu vou me equipar por aqui. Ó, caiu um prédio ali. Caiu uma árvore aqui. Bizzarramente. Um player ali. Eu vou matar ele. Cara, eu vou pra cima dele, velho. Eu tinha que me equipar mais, tá ligado? Mas a vontade de... Da treta, da teta, é muito mais forte. Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Como é que eu desço agora? Bugou. Ah, não. É ali, cara. Eu tô viajando. Que loucura. Achei que tinha saído por ali. Falei, fodeu. Eu tô preso aqui pra sempre. Vou ter que pular o muro. Desespero, dó do zumbi. Bom, enfim, cara. Eu vou seguindo pra cá. Eu vi um cara lá atrás. O foda são esses zumbis aqui, né, velho? O foda são esses zumbis aqui. Deixa eu me desvistirar deles aqui. E tinha um player ali atrás. Não tinha? Tinha um player ali atrás ainda? Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu acho que sim, meu irmão. Eu acho que sim. Ali, 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 ali. De 12. Vai morrer, velho. Vai morrer sangrando, velho. Vai morrer sangrando, meu irmão. Vai morrer sangrando, meu irmão. Vai morrer sangrando, meu irmão. Toma flechada pra completar. Completa com gasolina. Rápido, 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 rápido. Vê o que ele tinha. Munição. Ai, cara, tiro. Calma aí, calma aí, calma aí. Beleza. Fica ligado, galera. Eu não posso dar uma olhe aqui. Pega rápido. Pega rápido que ele tinha. O cara tá fazendo a base, tá ligado? Ele tinha capacete. A porra do zumbi tá me atrapalhando, velho. Não consigo pegar a porra do Ito por causa desse zumbi. Maldito. Vem, zumbi. Vem, 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 vem. Não, não come corpo não, caralho. Fica aí. Um zumbi. Deixa eu pegar outro loot logo. Tá meio travando, cara. Tá travando esse servidor. Ou é... Deixa eu mudar a camisa. Certo. Machete. Machete ou machado? Pega o machado, tá ligado? Levanta, levanta, levanta. Levanta, levanta. Isso. Que travada que tá dando aqui. Bom, eu não posso dar mole aqui no campo aberto. Aquele player que eu matei era o player que tá derrubando a árvore. Ele tá com o de log aqui. Deixa eu ver o que eu tinha. Eu gastei duas balas de 12. Acertei uma e errei a outra. Mas tudo bem. Tudo bem. Valeu. Volta o capacete. Deixa eu ver se eu posso fazer mais munição de... Posso. Posso fazer mais flecha. Ok. Caralho, velho. Tá dando uma treta legal, hein. Pleasant Vale é gostoso de tretar, velho. Puta que pariu. Eu adoro essa cidade. Que gostância, cara. Que delícia. Que delícia de treta, cara. Morre, zumbizada. Morre, zumbizada. Fica aí. E essas travadas brutais que estão dando? Fica metal, metal shard. Cara, eu vou pegar metal shard. Só de sacanagem, tá ligado? Eu não vou usar pra porra nenhuma mesmo. Mas tudo bem. Agora eu preciso achar uma mesa. Ó, tiro de sniper. Tiro de sniper. Na região. Deixa eu pegar essas flechas logo aqui de volta. Deixa eu entrar nesses prédios aqui. Deixa eu entrar no prédio de volta. Porque eu tava falando pra vocês que eu ia lá matar o cara. E ele veio pra mim. O gringo veio pra mim. Ele me ouviu. Ele ouviu me chamando ele e voltou pra mim. Que delícia, gringuei. Que delícias. Deixa eu ver o que ele tinha aqui. Só me reestruturar. Esse capacete do Magneto não é legal, né, cara. Bala de M9 e M9. Tá, eu tô com dois tiros de M9 só. Eu tenho bala de .45. Tá, tudo bem. O que que eu vou fazer, cara? Esse, esse... Dá pra fazer, dá pra fazer o Wood Stick ainda? Dá pra fazer o Wood Stick, porque eu tô com o Wood Log. Deixa eu fazer mais munição. Já vou fazendo logo o Wooden Arrow. Transformando o Wood Log em Wind Plank. Eu faço bastante Wooden Arrow. Pra justamente poder matar os zumbis e tentar achar... Ó, ó, ó. Tiro ali na frente, cara. Deixa eu me ligar, cara. Deixa eu me ligar aqui. O que que eu vou ficar usando? Bom, é... Tudo bem. Deixa eu me ligar aqui. Eu não posso dar mole. Tiro... Tiro de Sniper. Tá tendo tiro pra cacete. E eu tô achando que isso é tiro de grupo, hein? É grupal. Isso é tiro de grupal. Delícia de grupal. Bota aqui. Ok. E não tem fala, né? O que torna o jogo mais bizarro ainda, né? Não tem fala. Toma isso aqui. Come mais aqui. Tiro pra caralho lá, cara. O que que tá acontecendo ali? Tô curioso, cara. A vontade de chegar pra tretar com os caras é enorme. Vocês não tem noção. Mas eu... Tô com 20 FPS. Ó, mais uma mochila. Vou rasgar ela aqui. Eu tô dando mole aqui, cara. Aqui dá pra ver de longe. Olha, achei uma luva. Um boné. Esses armários tem itens, tá? Eu que não lembro de olhar. Mas tem item. Cara, eu boto M9 aqui ou não boto M9 aqui? Tô com uma dúvida agora. Se eu boto ou não boto. Hum. Deixa eu rasgar... Ah, é play ali? É zumbi. Maldito zumbi. Deixa eu subir nesse prédio, já que eu tô aqui. E vambora. Tô com 3 balas de 12 ainda. No paint. Tenho mais 2 balas de M9 que não tá carregado. Eu tenho que recarregar elas. Eu tenho que botar elas aqui na mochila. Ou na mão. E tirar ou o machado ou o arco e flecha. Só que pra mim o machado e o arco e flecha aí tá sendo fundamental. Primeiro que vocês viram que eu matei o cara na flechada aqui. E segundo que... A machadada de primeiro contato assim de curva. Vale muito a pena assim ainda ter ele na mão. E o machado tá gerando dano pra cacete. O que é bizarro. Tem mesa aqui? Tem uma mesa aqui. Puta que pariu, galera. Que beleza. Que beleza. Para aqui rapidinho, darilho. Vamos pegar todas as munições. Fazer tudo que tem munição. Todas. De 12. Todas. Sem exceção. E não importa se tem M9. Faz tudo de... De 12. Vambora, galera. Caralho, velho. A treta... A treta quando você tá... Quando você tá assim em servidor... Que tem grupos. Tem clãs. E você tá sozinho. E tenta se reequipar porque você não tem casa. Porque você é um andarilho. O cara que anda pelos trilhos. E não tem casa. Não tem porra nenhuma. Você se encontra... Sozinho, cara. A treta... A treta como em solta sim, velho. Tu tem que... Ficar devagar, devagar. Até conseguir... Achar os caras. E achando... Matando no stealth. Matando devagarzinho. Eu vou fazer essas munições aqui. Vamos ver quantas balas dá pra fazer de 12. 7 balas de 12. Bom, tudo bem. 7 balas mais 3. Tô com 10 balas. 1 pente fechado. Mais 4 balas sobressalente. Mais ou menos. Dá pra aumentar isso. Vamos fazer balas de sniper. Vamos tirar. Não tem sniper. Até M9 mesmo. Eu vou tirar. Não deveria. 2 balas. Podem ser balas da misericórdia. Mas eu vou tirar, velho. Eu vou tirar porque eu não quero... Ficar... Tendo que trocar de arma toda hora. É bom ficar com uma só garantir. E depois, mais pra frente. Se eu precisar, eu faço. Deixa eu fazer... Umas bandagens aqui também. Ok. Recarregar a 12. Ok. Agora eu vou fazer... Wooden Arrow. Beleza. Tô com quantas flechas? Tô com 22 flechas. E 13 tiros de 12, galera. Tamo ficando já mais reequipado. Tá legal. Tamo conseguindo o nosso objetivo. Que é sempre reequipar pra treta. Já levamos um gringuei. Dois gringueis, na verdade. Com o vídeo anterior. Desde a nossa série aqui. Tentando se reequipar. Essa prédio não tem porra nenhuma, né, cara? Deixa eu ir pro outro lado agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar por detrás. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Nada. Tá ficando escuro. Tá ficando a noite. Tá ficando perigoso. Perigoso. Perigoso demais, gringueis. Cheio de casa aqui, cara. Que loucura. Eu vou passar por detrás. Nessas casas aqui. Eu sei que eu não deveria. Mas eu vou. Eu vou me expor ali na rua. Pra tentar... Esses zumbis aqui correndo desesperados. Em algum lugar. Não, não. Pensei que tava correndo. Mas enfim. 23 FPS. Na cidade é o caos, cara. E matar player assim é bem complicado, cara. Quando você cai... O desempenho do jogo cai pela metade, né? Bom, bota dois na mão. Vamos devagar aqui. Vamos olhando. Bom, essa fogueira aqui enorme, velho. Eu devo passar ali? Não devo passar, cara. Eu vou passar só pra ver se tem alguma coisa aqui. Se bem que chamar a atenção pra caralho, né? Mas tudo bem. Ah, acho que de repente algum player fez isso de propósito. Mas vamos ver, vamos ver. Vamos ver se tem bala aqui, pelo menos. Tem bala de .45. Não sei em qual armário agora. Essa. E mais bala? Não. E aqui tem bala? Também não. Tem café. Aqui pode ter... Aqui... Opa, 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 opa! Uma M19, cara. Beleza, beleza. Achei bala de M19. Uma bala. Uma bala. Melhor do que nada, né, galera? Isso é água? Bah, vazia. Bom. Vocês estão vendo que aqui na cidade já fica um pouquinho mais fácil. Bala de 12. Hum, mais três balas de 12. Caralho. Ainda bem que eu vim pra cá, velho. Ainda bem que eu vim pra cá. Beleza. Estão com 16 balas de 12. Tem bateria de carro ali. Mais missão de .45. Ok. Vamos andando pra cá. Esse mercadinho tá bom, hein. Parece que deu respawn agora. Essa bateria de carro dá pra pegar? Não sei. Mais bala de... Cinco balas de sniper, galera. Cinco balas de sniper e uma bateria de carro. Vai que, né? Vai que você acha carro, né? É bom ter. Nunca se sabe. Enfim. Já passei tempo demais aqui. Vamos meter o pé. Estilo Walking Dead. Vamos por aqui. Vamos pela sombra. Olha os zumbisados vindo pra cá. Filhas da puta, cara. Me entregando. Vamos partir ali pra Romero Breto Jr. Vamos pra Romero Breto Jr. Se bem que o NatVision agora tá fudendo mais do que deveria tá ajudando, né? Mas tudo bem. Quando ficar a noite e breu total, se ficar a noite e breu total, eu uso o NatVision. Calma aí, calma aí. Não posso dar mole aqui. Essa zumbi fêmea. Que porra é aquela ali? Que porra é aquela ali que caiu, cara? Caralho, velho. Agora eu preciso do NatVision. Não, não preciso. Eu vi por passo. Ou é zumbi? Era da zumbi? Tudo bem. Foda-se ela. Vamos seguindo em frente. Vamos pela encosta aqui da casa. Eu tô descalço, sempre fazendo menos barulho. Mas eu não corro tanto assim. Vamos ver aí. Foi zumbi, safado. Você tá gritando muito agora, hein, cara? Vamos pegar essa flecha aqui de volta. Tem airdrop caindo na direção, galera. Tem airdrop vindo ali, ó. Nossa direção. Nossa direção. Eu vou entrar nesse... Eu tenho que entrar aqui, cara. Não tem jeito. Um zumbi sem zumbi. Cara, se a drop cair aqui, vai ser GG, hein? Vem. Pateou por aqui. Se a drop cair esse aqui, vai ser GG, hein, galera? Deixa eu ver. Olha a mesa de... Tem uma mesa aqui. Que eu vou fazer munição de 12, cara. Eu vou tirar essas snipes também. Dane-se as snipes, cara. Eu não tô com sniper. De cachar, eu vou me arrepender. Mas tudo bem. Eu vou tirando ela aqui por enquanto. Vou fazer bala de 12. Que aí eu posso gastar com mais... Com menos peso na consciência. Essa bala de M19 aqui tem 3 balas. Eu vou deixar ela paradinha ali, tá ligado? Vai que acaba a bala de 12. Eu preciso... Usar a pistola. Eu vou deixar ali. Da M19. Que ela é mais forte que a M9. Fecha a porta. Deixa eu ligar o lado de vídeo no interno. Acho que aqui ajuda um pouco mais. Nada aqui. Legal ser um cara aqui no banheiro me esperando, né? Tipo assim, né? Cagando aqui. O cara fica cagando aqui, tá ligado? Só esperando. Só esperando, tá ligado? Ai, que delícia de cagada, velho. Esse cara fica só de 12 aqui, camperando. Malditos. Malditos gringues, camper de banheiro. O que é isso aqui? Nada. Vamos em frente, meus irmãos. Vamos pro Mercadão, cara? Eu quero pro Mercadão. Que no Mercadão a gente pode ser mais feliz ali também. Pode deixar mais coisa. Pro nosso objetivo de se equipar. Eu achei que era um kit médico. Mas como tá de noite. A visão aqui fica um pouco falha. E o NatVision não tá ajudando tanto. Ó o zumbi aqui. Maldito zumbi. Vem. Vem, zumbi. O que que tem na mão? O que que tem na mão? Que pau é esse na mão? Ai, errei o tiro. Vai. Meu Deus, o cara não morre. Morre, zumbiba. Vamos devagarzinho aqui. É play, né? Não, é zumbi. Que susto, cara. Os zumbis agora estão com um movimento diferente do de antigamente. Não sei se vocês repararam. Isso torna ele um pouco mais assim... Sei lá, cara. Antes ele tinha um movimento único. Ele ficava andando assim, capengando, capengando. Agora ele tá com um movimento um pouco mais flexível. Mais maleável. Tipo aquela fêmea ali, ó. É mulher. Zumbi é mulher. Ela tá andando que parece uma pessoa às vezes. Quando tá parado, sabe? Um player parado pegando item. Vamos pro Mercadão? Que aqui a gente consegue se equipar melhor, meu irmão. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa pra cá. Não. Agora é momento de concentração total. Pode ter player aqui a todo momento. E eu não vejo. Tá ligado? Escondido. A gente tem que ver ele antes de ele ver a gente. O lance tá nisso. Aqui pode ter munição. Geralmente dropa munição aqui. Nada aqui. Parece que foi saqueada a porra do mercado, velho. Parece que foi saqueado esse mercado. Eu não consigo ver direito aqui. Ó, munição de ponto 45. Beleza. Eu vou tirar essa... Essa... Essa mira, porque ela não tá ajudando muito. Eu vou dando com o tab aqui. Ratchet. O ratchet é bom, mas a machadada tá muito mais forte. Carpa vazia. Vamos olhando aqui. Sempre olhando. Pra trás também. Que merda, cara. Apocalipse, cara. Como é que você iria viver no apocalipse? O que vocês acham? Como é que você sairia no apocalipse, cara? Polificada. O que você iria fazer, cara? Sinceramente, eu não sei o que eu faria. Eu acho que eu pegaria minhas coisas e meteria o pé pra uma ilha. Sei lá. Roubava um barco. Eu não tenho barco. Seria que achar um barco... Eu ouvi barulho? Eu pegava um barco e me metia o pé pra uma ilha, cara. É isso que eu ia fazer. Deixa eu beber mais uma água aqui. Opa. Eu ouvi barulho? Uma impressão minha. Deixa eu comer a comida. Podia ter a opção, cara, de tensão quando você joga coisa no chão. Fazer tipo... Pra que? Pra pessoa saber que tem player ali jogando alguma coisa no chão. Tipo uma garrafa vazia, sabe? Cara, se eu tiver um player aqui, eu tô ferrado, velho. Vamos mais preto, meu irmão. Hum, muita munição aqui, hein. Muita munição aqui. 380. Isso aqui. Nada. Cadê as outras balas? Comida de porco. Cadê? Onde é que tá a outra mesinha? Eu ouvi um barulho, cara. Tchac, 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 tchac. Será que é aqui em cima? Deixa eu ver. Não. A nativision não tá muito legal não, velho. Tem que ir na espreita aqui, cara. Porque o mercado é foda. Ali em cima geralmente tem munição. Deixa bem devagarzinho. Pra não dar mole aqui, tá ligado? Não quero perder essa 12 maravilhosa que eu encontrei. Eu vou subir direto pro segundo andar. Aqui pode ter um cara esperando. Não. Ninguém. Ninguém aqui. Beleza. 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 Temos alguma munição aqui. Tem pistola aqui no chão. 380. Não tem espaço pra ela, tá? Só isso que eu não tenho. Eu não tenho espaço pra você porque eu tô carregando muita coisa, cara. Deixa eu comer alguma coisa a mais aqui. Mas se bem que o 380 é um lixo, né, cara? Eu não vou nem pegar. Mas dá pra desmantelar ela. Não dá pra desmantelar? Dá pra desmantelar a porra da pistola. E a bateria do carro? Cara, o que que eu faço? Eu vou deixar pra lá. Vou deixar pra lá essa porra. É uma questão de escolha, tá ligado? Eu tô apostando na bateria do carro. Vai que eu encontro um carro, velho. Mas isso não é Spark Plug. Não é de outra porra nenhuma. Eu sei. Mas vai que, né, cara? Foi numa dessa que eu... Que eu tava com Spark Plug sem querer. Com bateria sem querer. Que eu encontrei um carro, velho. E consegui... Consegui um carro. Pelo menos eu usei o dono de meia hora. Sei lá. Meia hora tá bom, né? Esse Metal Shard aqui. O que que eu posso fazer com ele? Gun Upgrade Kit. Nail. Gun Upgrade Kit. Nail. Ah, tudo bem, cara. Esse Gun Upgrade Kit. Que que é? Para dar upgrade em arma. Eu nem sabia que tinha essa opção. Tá ligado? Dar upgrade em arma. Mas, enfim, galera. O que que vocês estão achando do vídeo? Deixem nos comentários se você tá gostando dessa treta insana que tá rolando no Planet Valley. Eu tô aqui me buscando me reequipar. Eu vou parar aqui em cima nesse... Nesse... Eu vou parar aqui em cima? Não. Eu vou parar aqui dentro do banheiro. Pra poder conseguir me proteger melhor. Eu vou entrar no banheiro... Nesse... Aqui. Eu vou parar aqui. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui pra dar continuidade na nossa treta no vídeo seguinte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se possível, deixe seu comentário. Diz o que você achou. Deixe o seu like também, se você tá gostando da série do H1Z1. E eu só tenho que agradecer a todos vocês pela participação em todos os vídeos. Em todas as lives. Vocês são foda, galera. Na rede social também. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais. O link tá aqui na descrição. E é isso, meus irmãos. Muito obrigado pela presença de todos. Fiquem bem. Uma boa noite. E... Ou bom dia, ou boa tarde. E... Muito obrigado e um forte abraço. Tô vindo muito passo. Ali, ali, ali. Ali fora. Calma aí, calma aí. Tá sem munição. Tá sem munição. Não tem bala. Lá pistola. Maldito. Beleza. Deixa ele... Deixa ele passar. Deixa eles entrarem ali. Vou tentar matar na facada, galera. Ai, treta, treta, treta. Ó, os caras tão aqui dentro. Caralho. É treta. Vamos pegar um de cada vez? Será que dá? Caralho, gente. Tô me sentindo no Walking Dead. Olha, eles tão descontem aqui. Deixa eu me esconder aqui. Quando eles saírem, eu vou pegar um. Ó, aqui. Pega ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Caralho. Ok, ok. Just press X if you are trustable. Oh, yeah, baby. Oh, yeah. Ok, gringuei. Oh, what the fuck did you get... Oh! You gonna die, man. You gonna die, man. What the fuck, man. Come here with the knife, motherfucker. Come here, bitch. Come here and fight like a man. Ih, tô chegando na praia. Uh, yes, yes, die. Olha que efeito foda do jogo. Natação. Ainda bem que a gente sabe nadar, né? Ainda bem que nossos pais voltaram a gente pra aprender a nadar. Se você não sabe nadar, nade. Aprenda a nadar. Vai que o apocalipse zumbi acontece amanhã, cara. Você precisa entrar na água. Tá fudido. Tá fudido se você não sabe nadar. Ou leva aquela boa de patinho, tá ligado?